E você mudando completamente de assunto, gosta de maracujá em Araquari, no norte do estado. Está acontecendo a 13ª edição da Festa do Maracujá. O evento tem esse nome porque essa fruta é uma alternativa de renda importante para a região. 32 famílias têm na produção do maracujá o seu principal sustento. Uma delas é a família do Tiago, que tem 20 anos dedicado ao plantio da fruta. Hoje aqui em Araquari a gente tem uma grande vantagem, que nós estamos muito próximo do mercado consumidor. Temos aqui Joinville, a nossa cidade vizinha, que é a maior cidade do estado nosso de Santa Catarina. E o nosso litoral, lembrando que o maracujá hoje é muito suco, então o litoral hoje consome bastante suco. Desde 2002, o município é reconhecido como a capital catarinense do maracujá. Mas para isso foi preciso superar um obstáculo. Uma praga atingia as plantações e impedia a produção do maracujá. Como ficou uma tradição dentro do município, a prefeitura começou a incentivar os agricultores com subsídios de 50% na muda, 50% no adubo para os agricultores, para dar continuidade na produção. A gente sofreu no passado, há anos atrás, a virose, a verrugose atacou muito forte no município. Então a gente vem incentivando para que continue a plantação. A festa é o maior evento oficial da cidade de Araquari. Ela acontece a cada dois anos e já está em sua 13ª edição. Uma das principais marcas são as delícias que podem ser preparadas a partir do maracujá. Nós temos aí a batida, a base de leite condensado com vodka de maracujá. Temos o caldo de cana de maracujá, o frappé de maracujá, o suco, a caipira. Então todos esses são produtores que produzem o maracujá. São agricultores da Araquari que estão vindo aqui nessa semana de festa, e estão expondo, vendendo e comercializando seus produtos. A expectativa é de que até o dia 5 de maio, 150 mil pessoas passem pela festa.